Olá pessoal, Leo Pereira da FX1, clique aqui em nosso banner, abra uma conta na FX Pro ou entre em contato comigo se você quer iniciar com pouco dinheiro no Forex e ainda com um bônus de 200%, é possível você começar com apenas 100 dólares, se você precisa de um robô lucrativo é só me escrever, então vamos lá, eu estou aqui em uma conta que eu coloquei para monitorar no MyFXbook, uma conta com pouco capital, ela foi aberta no dia 15 de setembro, então hoje é dia 27, então na verdade ainda não tem nem 15 dias ainda, então ela está me dando um retorno de 13,66%, 1,07 ao dia, certo? Uma conta com menos de 15 dias, 13,66%. Vamos lá em outra conta Esta outra conta está me dando 11,36, 2,17 ao dia, que dia que eu comecei? Dia 22, hoje é dia 27, a conta tem 5 dias e ela está com 11,36%. Pessoal, eu fico impressionado como que as pessoas gostam de ser enganadas, tem sujeito na internet vendendo curso, falsas promessas e o cara tem milhares de seguidores, fico impressionado com isso, você paga 1.500 reais ou até mais do que isso, o cara te enrola num curso, pega o seu dinheiro, não posta vídeo em conta alguma, só mostra, só mostra lá, não mostra o resultado. Não importa que seja em conta demo, conta demo é a mesma coisa que conta real em Forex, tá pessoal? Em Forex, não opções binárias. Que ele mostra ali um resultado pelo menos para você olhar, que seja em conta demo, que ele tem resultado consistente, mas o povo não, o povo gosta de ser enganado. Então tá aí o resultado. Vou mostrar agora uma conta, essa conta é uma conta de teste, teste. Isso? É uma conta de teste que eu vou fazendo algumas alterações, testando robôs, eu tenho mais de 500 robôs, então eu testo os robôs que eu trabalho e o que eu vendo é robô lucrativo. É garantia de lucro? Não pessoal, depende muito de como você vai operar. Isso? Então isso aqui é uma conta de teste, ela está com 233,44%. Quando que eu iniciei o teste nessa conta? 13 de julho? Olha para você ver, 13 de julho, nós estamos em setembro. Ela está com mais de 200%. 1,60 ao dia, pessoal. Tá aí a conta, né? Agora eu vou mostrar uma conta de um cliente, de um cliente, de um cliente, de um cliente que abriu a conta comigo menos de um mês. Vou mostrar aqui. Eu configurei para ele no MyFixbook recentemente. Aí o que acontece aqui, eu vou mostrar. Olha, robô FX1, né? Que é o nome da minha empresa. Então eu vou apresentar essa conta. Conta de um cliente. Cliente que segue na risca aquilo que você explica para ele. Robô FX1, conta real, FX Pro, 25,62%, 1,35% ao dia. Vamos lá olhar a data da conta. Quanto tempo que ele começou essa conta? 10 de setembro, pessoal. Hoje é dia 27, pessoal. 27. Ele começou dia 10. E ele está com uma alavancada de 1,50, bem moderada. 25,62%. Isso é conta real, pessoal. Real. Isso está aqui os resultados. Não tem regra mágica. Não tem fórmula mágica. Isso são os robôs. Ele não faz nada manual. Está tudo automatizado com robô. É claro que você precisa de acompanhar os robôs trabalhando, configurando. Mas isso tudo você aprende com muito interesse. Então vamos lá na minha conta. Essa conta. Essa conta. É. Eu tive. Vamos olhar aqui. É. No dia de hoje. 2.856,9 de lucro. Olha o lote grande. Um. Lote um. Lote cheio aqui, né? Lote. Olha. 336, 250, 246. Pode ir vendo. Está vendo? 149, 107, 9, 9. Está aí. Está aí os resultados, pessoal. Está aí os resultados da conta. Agora eu vou descer. Quanto que essa conta está dando. Resultado total. Todo histórico. 21.899 de lucro. Está vendo? Você pode ver que a conta tem bônus. 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 Quando. Bônus de 200%. Então. Se você começar. Vou te dar um bônus de 200%. Então a conta está aí, pessoal. Não adianta nada o robô. Se você não tiver o apoio de um profissional. Para te ajudar. Para te auxiliar. Isso. Então vamos em outra conta aqui. Outra conta. Essa conta está com 9.925. 663 em aberto. Esse robô americano. Ele abre bem pouquinho. Vamos ver quanto que esse robô americano me deu hoje. De lucro. De lucro. Tem um depósito aqui. 166.32. Então. Um robô mais moderado. Mas também pelo capital. Não dá para fazer muito milagre não. Então. 166.32 dólares no dia de hoje. Então está aí o robô. Bonitinho. Bonitinho. Trabalhando. Vamos ver outra conta agora aqui. Essa é a conta do melhor robô do mundo. No dia de hoje. 2.844. Então. No dia de hoje. Ela está com 30. Ela está com 30. Começou com 10 mil. Ela está com 33.392. Líquido. 16.113. Está aí aberto. Tem muita coisa aberta. Não gosto de ficar aqui não. 17.279. Mas pessoal. Operar com robô é isso. Você acelera. Você para. Você acelera. Você. Eu. Normalmente eu entrego um kit com 3, 4 robôs. Explico. Entrego um vídeo explicando. A pessoa tem que querer. Aprender. E é super simples. Isso. Não tem fórmula mágica. Uma coisa pessoal. Infelizmente. Eu não encontrei até hoje um robô que opera bem ouro. Só leva o chumbo em ouro. Olha para você ver aqui. 17 mil é aberto. Olha. A maioria tudo em ouro. 2 mil. 2 mil. Então. Eu não estou operando ouro não. Ouro. Está uma luta para operar ouro. Ouro é melhor você operar manualmente ali. Já stop. Já sai da operação e pronto. Colocar robô em ouro. Não está legal. Pessoal. Entre em contato comigo. Pessoal. Se você quer investir no Forrest. Quer aprender. Usar no Forrest. Quer aprender. Você vai ter todo o meu suporte. Eu vou te ajudar. Vou te abrir uma conta Cente. Com 100 dólares. Você vai começar a operar. Você vai ter operações lucrativas. Eu configuro para você no MyFXbook. Para você acompanhar. Não só nega informação. Passo todo o suporte. Tudo que você me perguntar. Eu vou te ajudar. Vou te esclarecer. Agora. Quem vai operar você é você. Então. Eu não posso me responsabilizar pela sua operação. Eu vou te explicar tudo. Vou te explicar. Vou te entregar um robô totalmente configurado. Mas tenha paciência para aprender. Esqueça essa loucura. Hoje mesmo eu vi no Facebook lá. Piloto automático. Ganhe dinheiro no Forrest com piloto automático. Pessoal. Não existe isso não. Eu não conheço. O cara coloca lá e vai trabalhar e deixa toda a vida. Não tem como pessoal. Você tem que acompanhar. Léo. É possível colocar um robô para fazer menos operações? Claro que é possível. Em períodos maiores. Quatro horas. Gráfico diário. É possível também. Tudo isso. Eu posso te auxiliar. Mas você que vai aprender. Eu estou te vendendo um treinamento. Uma consultoria. Depois que você aprender. Que você aprender. Ninguém tire de você não. Beleza? Então. Entre em contato comigo. Tira suas dúvidas. Eu vou te explicar naquilo que for preciso. Para te ajudar a lucrar no Forex. Saia dessas falcatruas que tem aí. De falsas promessas. Saia fora. Pessoas que não mostram resultado nenhum. Isso. Não apresenta nada. O cara só fala que ganha mil por dia. Dois mil por dia. Trinta mil por dia. Que opera em conta de vinte milhões. Mas ninguém vê nada. Então. Saia fora. Então. Fique com Deus aí. Um grande abraço. Entre em contato comigo. Léo Pereira. Da FX1.